Estou disposto a ser mais abundante agora. É fácil para mim me abrir para a prosperidade. É fácil para mim criar riqueza. Eu sou um poderoso imã de dinheiro. Eu sou um poderoso imã de dinheiro. Eu libero toda a oposição à riqueza. Minha vida é próspera. Minha vida é próspera. Dinheiro flui para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes. Dinheiro flui para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes. O dinheiro está surgindo de todas as partes. O dinheiro está surgindo de todas as partes. A abundância é meu direito de nascença. A abundância é meu direito de nascença. A riqueza chega até a mim de muitas fontes. Eu permito que o universo me abençoe com grande abundância agora. Eu permito que o universo me abençoe com grande abundância agora. Eu confio que vou criar abundância. Eu confio que vou criar abundância. Sou magnético em relação ao dinheiro e o dinheiro é atraído para mim. Sou magnético em relação ao dinheiro e o dinheiro é atraído para mim. Eu passo do pensamento da pobreza para o pensamento da abundância. Eu passo do pensamento da pobreza para o pensamento da abundância. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Estou me tornando cada vez mais próspero. 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 Amém.